...da Polícia Militar e da Amnistia Internacional. ...de uma organização que termina por 9, para o 10 de morto, ela pode ser considerada uma operação bem sucedida. ...na noite, três estudantes se reuniram no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eles fizeram um avanço nos protestos e criticaram a atuação da polícia na Mareque. ...por que foi uma chacinidade boa, que a polícia tem usado balas de barragem, e a gente não quer acessar o governo da Polícia, nem as ruas e nem as favelas.